Fala galera que vem falando aqui é o Fênix Gamer trazendo mais um vídeo Galera dessa vez aqui trazendo mais um vídeo de teorias de Hora de Aventura, parte 2 E bom galera, no último vídeo eu vi os comentários e vocês falaram que o nome desse cara é Hamsul Abjir, Hamsul Abjir, é Esse é o nome dele, eu me lembro até quem falou foi a Fujio 9, eu acho que é Fujio 9 Desculpa se eu falei seu nome errado, eu acho que é esse daí Fujio 9, eu acho que é 09, não me lembro, tá, me perdoem Deixa eu aqui tentar descobrir, tá, já volto É a Fueji 09 galera, sim, ela falou que era o Hamsul Abjir Obrigado por falar, e bom galera, o que eu queria comentar mais hoje Eu queria comentar sobre as espadas do fim, sim Eu queria comentar mais algumas coisas que eu não falei, sobre as espadas do fim Tem muitas espadas do fim, no começo vocês podem ver que é Deixa eu achar uma imagem pra vocês da espada do fim e eu já volto, ok? Desculpa os cortes no começo, tá? Bom galera, voltei, acho que a imagem vai tá meio ruim pra vocês, tá? Aí, melhorou, melhorou Bom galera, então vocês podem ver, o fim já usou 5 espadas A primeira espada, a espada normal de ouro A segunda espada, a espada de quarto Quarto, não me lembro se era quarto ou alguma coisa do tipo Uma espada de cristal negro, mais ou menos, como eu vou dizer Eu não me lembro, era uma espada que apareceu no episódio dos cientistas Que daí ele formou a espada, a espada de ouro dele ali Formou com aquele buraco negro que formou, ele formou a sua espada, ok? Eu tô falando das espadas que o fim já usou, ok? Também ele já usou essa espada, a raiz de árvore E a quarta espada, que é a melhor que ele já gostou Que é do pai dele, não do... Como eu vou dizer do... Padastro, padastro não Padastro, nossa, eu falo tudo errado, né? Tudo bem O... mais ou menos que não o verdadeiro pai do fim É o... que adotou ele O... coisa lá, o... O pai do Jake também, que é o... Ai meu Deus Galera, eu me esqueço de tudo É que faz tempo com a nossa história de aventura, sério Eu tô falando que faz tempo Mas eu me lembro de muitas teorias O pai do fim, o pai do fim lá, o cachorro lá Que ele tirou o sangue do... demônio... Quioti É o Quioti Quioti, se o nome está correto Eu acho que é Quioti mesmo, galera É Quioti Que daí... A espada, ele pega sangue E forma uma espada Mas quando ele tira a espada O pai do... O pai do Jake já tá lá e ele joga água benta nele Daí ele ferve Daí ele laga a espada Daí o pai do Jake usa a espada Tá, daí dá pro fim O fim usa bastante Mas só que... Cara, quando o rei gelado pegou aquela espada lá e quebrou Cara, fiquei tanto... Desculpa por falar Mas eu fiquei muito furioso Fiquei mais muito furioso Porque eles são dois metidos O rei gelado e o abracadênio Eles foram dois metidos mexendo na espada Que não era pra mexer Mexeram O rei gelado, aquele trouxa lá Teve que falar as palavras lá Invocou o Quioti E ele pegou a espada e quebrou E pegou seu sangue de volta Daí pegou o Jake de volta Achando que era o pai dele Daí ele... Tá Deixou o fim lá Ele chamou a lei de íris Ele chamou aí de íris A lei de íris E daí... Desculpa aí porque eu reparei ele Chamou a lei de íris pra ajudar E daí o fim pra arrumar Ele pegou suco de uva congelado Botou na espada E ele pediu pro padre abençoar Que era aquela minhoca Daí quando eles foram lá pra naquela dimensão O Jake tava lá com uma outra cachorra Que acho que não era da espécie dele Mas era uma outra Até que eu queria ficar com ele Mas o Jake não deu bola Daí ela ficou furiosa E começou a dar porrada no Jake Não sei se verdadeiramente Ela deu porrada no Jake mesmo E daí... Tá Daí o fim chegou lá Daí o... Daí o Quioti pegou a espada E daí ele chugou a espada Pegou ela suco de uva Daí o fim falou Que era de... Que ele era... Que era abençoada pelo padre E daí ele... Ele meio que desgastou Pegaram o Jake e levaram embora Tá Daí um episódio ou outro A espada de grama Ele tava com a metade da espada Vamos dizer galera Ele tava com a metade da espada Sabe a ponta mais afiada Mas ele tirou uma largura dela Ela só ficou com... Isso daqui ó Onde tem os ossos assim Nela vermelha assim Sabe Parte Ficou com uma partezinha assim E daí tá Tava quebrada Daí o Jake Daí o Jake Nossa O fim Pra ele se defender Ele não vai ser assim Daí tá Daí o... Fim E eles foram lá Numa loja Foram lá achar espadas Entraram lá Numa loja Estranha Que era uma loja Totalmente de grama Daí falaram com o mago Lá da grama Você pode me dar uma espada? Daí ele mostrou a espada de grama Pra ele Daí só o que isso dele falou Eu não me lembro se ele falou isso mesmo Uma espada muito Coisa assim do tipo Sabe Muito forte Coisa assim do tipo E daí o fim pegou ela E daí Ela É mais ou menos que ele preenche Ele preenche Como os instintos dele Assim sabe Se vier alguma coisa Ele já A espada já cortava Sabe A espada era Era amaldiçoado A espada cortava tudo Galera E daí Daí o fim não gostou Daí o fim queria trocar Mas daí ela se juntou Com o fim Mas daí Num sonho que ele teve Lá também no episódio Que a espada se Fez assim Igual nele Assim sabe Pegou todo o corpo dele Mas daí Quando ele Daí ele ficou melhor Com a espada Que era uma espada Muito up E todo mundo Cara Quando eu chegava lá Na minha escola Todo mundo fala Nossa Olha aquela espada up Lá de grama Daí tá Daí o fim Ele foi lá Pra missão do pai dele Lá contra o Lich Ele perdeu o braço Com a espada de grama Como eu falei No primeiro Eu acho que eu falei Desse Desculpa isso Deixa eu falar aqui Quanto Eu falei No último No último Fato Sobre a hora de aventura Que A espada O monstro Ela tá atrás do fim Mas lá na dimensão No espaço Vamos dizer Daí o fim Ele pega outra espada Qual a outra espada? Se eu não falei Da espada de grama Vocês me falam No comentário Daí Se eu Daí A espada Vocês não vão acreditar Como é que é o nome A espada do fim Eu vou tentar achar o nome Eu vou achar aqui ela E eu já volto Pô galera Voltei A imagem tá muito bugada Me perdoem Mas Essa lança aí Que vocês estão vendo Mais ou menos É a espada do fim Sim É a espada do fim É o nome O nome da espada É a espada do fim Que o amigo do Jake Aquele lá Que realiza os desejos Dá pra ele Que daí você tem que ver Mais ou menos o episódio Que ele entra lá E tem que matar ele mesmo Pra ganhar a espada Ele ganha a espada do fim Espada do fim Pode ser do fim Não dizendo do nome dele Mas dizendo como o fim É a espada do o fim Como é a hora de aventura Como é que é É Ou É não Pensei que era a espada do É a espada do fim Então vamos dizer Que é mais ou menos isso E também você não vai conseguir ver Opa Desculpa aí Aqui ó Essa espada aqui Que tem um olho Vocês não tão vendo Tão vendo aqui a parte dela Que ela aparece Em poucos episódios Sim Ela aparece em poucos episódios O fim usa ela um pouco Muito pouco Usa essa espada Eles não pensavam que o fim Ia ficar com essa espada não Mas ele ficou com a espada do fim É Tá meio estranho o nome Mas tudo bem Então bom galera Espero que tenham gostado desse vídeo Desde o Gamer Valeu Falou E fui Não percam os mais vídeos Que vão mudar Dois vídeos de Marvel E se vocês gostam bastante Fatos Like aí Pra ajudar Então desde o Gamer Valeu Falou E fui Me sigam no Twitter Rafael Fênix Então fui